Olha só gente, plantei ontem 11 horas que minha amiga me deu, que eu postei no vídeo pra vocês e olha só, já tenho as minhas convidadas chegando, ai que fofa Ela tava tipo nadando dentro da flor, gente, ela tá toda cheia de pólen, que fofinha Ai meu Deus, ó, foi embora Olha Outra florzinha, tem mais florzinha ali no outro vasinho, deixa eu mostrar pra vocês Ó, mais florzinha aqui E mais aqui Essas aqui do meio, eu já tinha plantado Ai elas não tem flores ainda, mas essas que eu ganhei ontem da minha amiga Ela já tá pra sair Florzinha, ai essa abriu essa noite Que bonitinha Tô muito feliz com as minhas 11 horas Obrigada Beatriz Obrigada também minha amiga e Silvia que me deu essas outras mudinhas aqui Beijos Gente, olha pra onde ela veio Ai, será que finalmente eu vou ter uma abobrinha? Olha só A abelhinha que tava na outra veio pra cá Que lindinha, gente Tá legal, gente? Tá legal Vamos lá.